Fala pessoal, chegando na noite desse domingo, ainda pra falar sobre o ocorrido ontem entre Enervalência e Magrão. Afinal, até agora nós não sabemos exatamente o que aconteceu. O que que levou aquela atitude exacerbada, aquela cena feia que nós vimos na saída do gramado. Tem diversas teorias rolando, diversas informações rolando, mas até agora a gente não sabe nada em específico. Mas nós temos alguns desdobramentos importantes sobre essa situação que eu quero trazer pra vocês nesse vídeo. Primeiro deles, em relação a uma mensagem enigmática que Enervalência acaba de repostar isso em Instagram. Esse vídeo tá sendo gravado às oito e meia da noite desse domingo. Uma mensagem que nos deixa com uma pulga atrás da orelha em relação ao equatoriano. E também sobre o posicionamento da diretoria do Internacional. Sim, o presidente Alessandro Barcelos se manifestou e abriu o jogo sobre a situação. Então nesse vídeo a gente vai abordar essa situação, tentar esclarecer na medida do possível o que que tá acontecendo antes de um jogo decisivo como o da terça-feira, em que todos devem estar com a cabeça focada pro Inter passar pelo River Plate. Lembrando sempre que esse canal tem o apoio da KTO. Então se tu quer uma casa de apostas segura, que vai te pagar via Pix, com suporte bacana via chat, pra sanar todas as tuas dúvidas, cria a tua conta na KTO. E aproveita a barbada, criando a tua conta, usando o cupom LENON, é só digitar meu nome lá, tu ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito, limitado até R$100. É isso mesmo, 20% extra no teu primeiro depósito por conta da KTO. O link tá no comentário fixado desse vídeo. Bom, eu não vou precisar ficar falando pra vocês o que aconteceu ontem na saída do campo, já foi muito falado em diversos programas esportivos, em diversos sites, todo mundo já viu a cena do empurrão do magrão no Enervalência, do clima esquentando na beira do campo. Mas agora há pouco, no seu Instagram, o Valência repostou uma mensagem em seus stories. Uma mensagem que foi escrita a ele e que ele acabou então compartilhando com seus seguidores. Eu tô deixando aí na tela. A mensagem repostada pelo atacante do Inter diz que jogadores equatorianos jogando fora do Equador, jogando no estrangeiro, jogando em outro país, tem que fazer o dobro do esforço pra que seu trabalho seja reconhecido. E ainda diz que o Valência é uma pessoa humilde e que se ele teve a reação que teve de empurrar o magrão, é porque algo aconteceu, porque algo ele ouviu. Repito, Enervalência repostou isso, ou seja, concorda. O atacante do Inter ao repostar então agradeceu e disse que são coisas que passam no futebol, coisas que acontecem no futebol. Então, claramente, pro Enervalência repostar essa mensagem, ele tá deixando claro que ele ficou insatisfeito com a situação. Afinal, é uma mensagem de um teor forte, que diz que jogador equatoriano jogando em outro país tem que ralar dobrado, tem que se esforçar dobrado pra ter o seu reconhecimento, seu devido reconhecimento. Me preocupa, não gostei do teor da mensagem e não gostei então do fato de Enervalência estar compartilhando isso, ou seja, concordando com isso, agradecendo essa manifestação. Mas, repito, até o momento a gente não sabe o que aconteceu, o que levou a isso tudo. Por outro lado, a diretoria do Internacional se manifestou, o presidente Alessandro Barcelos conversou com Jeremias Werneck, lá de GZH, e disse que conversou com cada uma das partes envolvidas. Que conversou com o Luiz Adriano, com o Enervalência e com o Magrão. Que foi coisa que acontece em jogo, coisa que acontece no campo e que, inclusive, o Enervalência pediu desculpas por mais de uma vez pro Magrão. Mas é importante a gente destacar que essa matéria saiu em torno de uma hora antes de Enervalência compartilhar esta mensagem, esta imagem. Então tem muita coisa desencontrada. O Enervalência não vai ser multado, não vai ser afastado, não vai ser punido. Só foi realmente repreendido pela diretoria do Internacional. Mas é uma situação que a gente não precisava antes de um jogo tão decisivo. A gente precisava 100%, aliás, a gente precisa de 100% de foco nessa partida contra o River Plate. Tudo que a gente não precisa é que a principal contratação do ano não esteja com a cabeça boa pra esta partida. Que a principal contratação do ano não esteja satisfeito. Que ache realmente, conforme o que ele repostou, que ele está tendo que trabalhar dobrado pra que reconheçam o trabalho dele por aqui. Que esteja realmente abalado com o que ele ouviu do Magrão. Porque, basicamente, é isso que diz na mensagem que ele compartilhou agradecendo e diz que acontece no futebol. Então é tudo que a gente não precisa. Porque, querendo ou não, nenhum jogador nos últimos anos chegou no Internacional com a festa que Enervalência chegou. Nenhum jogador nos últimos anos chegou com o gigantinho lotado para recebê-lo. Há uma expectativa muito grande. Tudo que a gente não pode é ter Enervalência neste momento sem cabeça. Principalmente dois dias antes do jogo mais decisivo pro Inter no ano. Nunca saberemos, acredito eu, o que realmente aconteceu, o que foi dito por ali. Mas eu tenho uma opinião sobre isso. A discussão do Enervalência com o Luiz Adriano não tem problema nenhum. Coisa de campo, não teve empurrão, não tem nada, discutiram. E o Ener saiu de cabeça quente. Agora, ele jamais poderia ter empurrado o Magrão. E eu não falo nem pelo fato de ser o Magrão multicampeão. Porque ele já tem uma moral a mais com a torcida. Mas poderia ser qualquer dirigente. É questão de hierarquia. O Magrão está um cargo acima de Enervalência. A gente pode dizer que o Magrão hoje é chefe de Enervalência. E em qualquer empresa, se tu chega e empurra o teu chefe, em situações normais, tu vai pra rua. Óbvio que isso não vai acontecer com a Enervalência. E eu nem quero que aconteça. Mas ele precisa repensar. Não é o tipo de atitude normal. Independente do que o Magrão tenha dito pra ele. Que se resolva dentro do vestiário. Jamais um jogador de futebol pode empurrar, pode agredir um dirigente abertamente. Na frente de toda a torcida, como aconteceu. Foi uma falta de respeito. E foi uma falta de respeito à hierarquia. Já defendi o Enervalência demais por aqui. Vou seguir defendendo. Pra mim, é um grande jogador. Pra mim, é um centroavante acima da média. Mas a gente tem que ligar um pouquinho o sinal de alerta. Porque recém chegou, fez poucas partidas pelo Internacional. E esse tipo de atitude dele não foi bacana. E não tá sendo bacana. E antes de encerrar o vídeo, eu te convido a comentar aqui embaixo. O que tu acha de toda essa situação? O que tu acha dessa publicação do Enervalência? Como tu vê toda essa situação? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. E caso tu ainda não seja inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!